Pessoal, a primeira coisa que nós vamos começar a fazer aqui é começar a ajustar isso aqui para que eu consiga trabalhar em camadas, tá certo? Como toda a programação está aqui dentro, então as variáveis aqui, o código delas está todo no modificador, está todo como private. Como eu vou ter que usar no MVC lá no controller, a gente vai ter que começar a alterar isso aqui. Vamos mudar então aqui para público estático, certo? Tudo que eu vou ter que acessar externamente, vamos ter que fazer desta forma. Esse cara aqui, dados pessoa, esse campo aqui eu também vou ter que acessar lá fora, tá ok? Então eu já vou selecionar eles aqui, pode selecionar todos uma vez só, certo? E aí vir aqui em modificador e alterar ele para público estático, tá certo? Uma outra forma também seria vir aqui, o botão direito do mouse, só que aí tem que ser individualmente, certo? E mudar também aqui para acesso público estático. Também poderia fazer desta forma. Veja que agora todos aqui já estão público estático e vamos fazer a mesma coisa para esse meu botão aqui, certo? Esses meus botões aqui, certo? E agora com isso eu vou conseguir ter acesso lá, tá certo? Agora outra coisa, veja quais são as ações que eu tenho aqui, nas propriedades aqui, para que eu consiga ter acesso lá fora, certo? Veja esse cara aqui, o action command dele é novo, nunca esqueçam disso. O gravar aqui é gravar e o excluir é excluir. Então isso aqui é muito importante que vocês tenham isso aqui em mente, tá certo? Até acho que seria legal, de repente, a gente até copiar as imagens. Vamos copiar as imagens também deste outro projeto aqui, vamos colocar ele aqui dentro para que a gente possa estar trabalhando com estas imagenzinhas aqui. Daqui a pouco pode ser interessante nós usarmos as imagens, acho que hoje em dia praticamente não se usa mais estes textos aqui. Vamos usar as imagens, tá ok? Para cada um deles. Então vamos fazer isso. Vamos vir aqui, vamos selecionar aqui então imagens e aqui selecionaremos aqui novo registro. Tá ok? Ok, já está ali. Vamos tirar este texto novo, certo? E vamos colocar ele no tooltip. Se o cara passar com o mouse em cima, aí que vai aparecer. Porém, eu perco este action command aqui. Estão vendo aqui? Então eu tenho que vir aqui e escrever novo aqui no action command, certo? Porque ele acabou perdendo ele. Vamos fazer a mesma coisa, para este gravar aqui, vamos tirar o texto daqui, vamos colocar aqui dentro, certo? E aqui ele perdeu o action command, vamos fazer manualmente e escolheremos aqui o ícone então, imagens. Aqui o gravar registro, certo? Está aqui já o gravar registro. E por último faremos a mesma coisa com excluir, tiramos ele daqui, colocaremos no tooltip text, certo? E colocamos aqui no action command e aqui pegaremos também de imagens, ou esse aqui é deletar, excluir, né? Ok. Beleza pura. Já está aqui tudo funcionando, tá ok? Vamos só testar isso daqui para ver como é que está ficando. Opa, vejo que já me deu um erro aqui, ó. Vamos ver aqui qual foi o erro que aconteceu. Vejam que o erro foi por causa da classe conexão. Ah, claro, está cheio de eros aqui, né? Nem lembrava mais que eu não corrigi ainda esses eros aqui. Tudo bem, então na próxima videoaula a gente vai começar a trabalhar a conexão desses eros lá no controller, tá certo? E vou finalizar essa videoaula só para mim não misturar essa parte aqui do public estética, as imagens e tal. Agora vamos trabalhar só com o controller na próxima videoaula. Um abraço, até mais e tchau.